Nesta breve apresentação eu vou mostrar pra vocês como criar uma conta num sistema novo criado pela Mozilla chamado WebMaker. O WebMaker fica nesse endereço que vocês estão vendo aí, que vocês podem digitar no navegador, tá? E é um sistema online em que você pode criar uma conta e pode usá-lo para construir suas páginas com uma grande liberdade de construção. O WebMaker é importante pra quem está querendo começar a aprender coisas básicas na internet, porque ele tem uma parte em que você tem que começar a escrever código HTML e aí você tem que aprender as coisas básicas. Então essa é a tela inicial do WebMaker, né? Se você digitar webmaker.org aqui, né? E der um enter, ele vai entrar nessa página aí. A primeira coisa importante nessa página, deixa eu ajustar aqui pra aparecer toda na tela. A primeira, uma coisa importante nessa página é que você deveria criar uma conta sua pra poder fazer acesso e visualizar as páginas, etc. Gerenciar suas páginas. Então pra fazer isso, você vem aqui no canto direito superior e clica em fazer login. Bom, deixa eu clicar aqui. Na verdade aí ele vai pedir pra você o seguinte, ele tem um sistema de login que você pode usar alguma conta que você já tenha, por exemplo, no Google ou em outro lugar. Então eu, por exemplo, tenho uma conta no Gmail, aí eu clico aqui e aí quando eu dou avançar, ele vai, então, fazer a conexão no Mozilla WebMaker pela minha conta do Google, tá? Mas ele simplesmente fez o login direto sem pedir mais nada porque eu já criei a minha associação. Mas se for a primeira vez que você fizer isso, por exemplo, se for a primeira vez que você associou, o Google, nessa mesma tela, vai perguntar pra você se você quer permitir que o programa da Mozilla acesse algumas coisas da sua conta. Aí você dá a permissão e ganha a sua conta. Então aqui em cima agora, vocês estão vendo o meu retrato e eu tenho aqui agora a possibilidade de fazer as minhas criações no WebMaker. A principal ferramenta que a gente vai trabalhar daqui pra frente e que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês é uma, se você clicar aqui em ferramenta, você vai ver uma ferramenta chamada Timbal. Tim, eu não sei como é que pronuncia, mas deve ser Timbal ou alguma coisa assim. Você pode, se quiser, começar alguma coisa do zero. Vamos fazer isso só pra eu mostrar pra vocês a cara do Timbal. Então o Timbal, ele é um editor em que de um lado você tem o que a gente chama de HTML, que eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou mostrar só essa parte do HTML, que é uma forma de codificar páginas, que ele fica aqui à esquerda. E a direita tem o resultado. Então se você quiser fazer um teste, por exemplo, tá vendo aqui a frase, faça algo incrível na web, eu vou mudar isso para o dinossauro pulou na lama, por exemplo. E aí na hora que eu fiz isso, vocês estão vendo que a direita, ele alterou lá, né, o dinossauro pulou na lama. Então, é claro que pra fazer alguma coisa mais sofisticada, você precisaria aprender coisas sobre web, HTML, coisas que eu vou explicar mais pra frente. Então por enquanto, a gente só vai fazer essa coisa simples pra você aprender as coisas básicas, certo? Aí você pode salvar aqui, no Save, né, e ele vai, por exemplo, te pedir se você quer, se você tem alguma imagem miniatura da sua página pra colocar, eu não tenho nenhuma, então eu vou deixar a padrão mesmo, que é o Timbal. Você pode colocar palavras-chave, por exemplo, dinossauro, pode ser uma palavra-chave. Qual é o nome da página, né, você pode dar um nome pra página, por exemplo, dinossauro na lama, pode ser o nome da página. Aqui pode ter uma descrição se você quiser, tá, e dá um save. Muito bem, ele então criou uma URL que vai ser usada quando eu publicar esta página, certo? E aqui eu esqueci, mas aqui você também pode colocar, né, no título, né, que vai ser o título que vai aparecer no dinossauro na lama, por exemplo. Muito bem, posso salvar de novo, se eu quiser, mantenho os dados, save. Aí existe a opção de publicar, né, quando você publica, ele torna realmente esta página pública, né, então você vai ter este link aqui, e se você abrir outra aba no navegador, né, se você escrever o dinossauro na lama, ele vai mostrar aqui a sua página do jeito que você fez, o dinossauro pulou na lama, tá. Bom, como você agora tem uma conta no WebMaker, se você vier aqui pro menu, tem minhas criações, tá. Então ele vai mostrar pra vocês, essa que eu acabei de fazer, que é o dinossauro na lama, tinha uma anterior, que eu fiz como teste, né, e uma vez que você tem as criações, você pode editar ela se quiser ou jogar fora, né, então se você editar, ele abre de novo, pra você editar a sua criação, e fazer o que você quiser com ela, certo. Então você vê que ele vai guardando essas criações, e você pode ir construindo a sua página. Então, esse vídeo é bem curto, é sobre isso mesmo, meu nome é André Santanque, e essa é a licença de uso desse vídeo. Obrigado.